E falando em oportunidades, eu fiquei pensando aqui, quando você criou a Kondzilla, você queria só fazer o videoclipe ou você já imaginava chegar onde tá hoje? Queria ganhar um dinheiro, mano. É isso, né? Sendo bem direto, mano. Tá ligado? Queria, porra, mano, acho que eu vou ser reconhecido por um trampo, a partir desse reconhecimento eu vou ganhar um dinheiro, mano. Quando a minha mãe morreu, eu era webdesigner, trampava numa faculdade em Santos chamada Unimes. Eu era assalariado, CLT, ganhava 913 reais. Tinha uma bizinha, uma Honda Biz, acho que a parcela era tipo, sei lá, 400 reais, mano. Já tomava o salto. Não, não sobrava dinheiro pra nada, tá ligado? E aí, como eu era funcionário da faculdade, eu fiz um primeiro semestre de marketing, né? Eu era bolsista, não pagava. E aí, quando a minha mãe faleceu, eu vim pra São Paulo estudar. Peguei a grana que ela deixou pra mim e pro meu irmão, a gente investiu nos nossos estudos. Então, galera, estudem e não caiam nesse papo furado aí de que internet é o único lugar que você precisa estudar. Tem gente que não tá preparado, não sabe o que é da vida. Eu acho que faculdade é uma coisa importante pra caramba. Não tive a oportunidade de estudar porque eu tive que cair pra dentro, tá ligado? Mas meu irmão teve. Meu irmão teve a oportunidade de estudar, fez a faculdade. Tá tendo um sucesso no trampo dele, tá ligado? Montou uma clínica agora e tal. E tem atividade que não tem como você não fazer uma graduação, tá ligado? Concordo. Então, tipo, eu vejo a galera falando que não, que não precisa fazer faculdade. Pra quê? Pra virar influenciador do Instagram, não precisa. Pra ser médico, advogado, dentista, vai precisar, mano. Tá ligado? É da hora que é uma coisa que a gente sempre fala no nosso Inst. Tem muita gente que fala, pô, compensa fazer faculdade? É da hora fazer faculdade? E a gente sempre responde. Depende do seu objetivo. Exato. Se você quer ser o médico, quer ser o dentista, quer ser o advogado, você tem que fazer. Como fazer uma imersão no YouTube, achando que já vai fazer uma cirurgia, tá ligado? Vai YouTube, tá ligado? O Google tá formando vários médicos aí, né? Inclusive, eu já achei que eu já fui médico, endocrinologista, nutricionista do Google ali, né? Mano. Google e Instagram, né? É, você sai de lá, formar de tudo. Você já fica ali, mano, você já fica monstro. É embaçado porque acaba iludindo as pessoas, achando que é mais fácil ir só pela internet, fechou. Sendo que, dependendo da carreira que ela quer seguir, ela vai precisar fazer uma faculdade, vai precisar comprar livros específicos. Igual, gente, a gente fez contabilidade, nosso salário era 700 contos, o Moreira era 680. E a mensalidade era 640. Então, você começa a perceber que, por mais que seja sacrificante, é algo que vai fazer você evoluir, que eu acredito que seja uma coisa que fez diferença pra você. Mas você teve um ponto de flexão, né? Sua mãe faleceu e você tinha que buscar algo melhor, tanto você quanto seu irmão, pra prosseguir a vida, né? Sim. Que é difícil.